Música 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 então vamos lá... vamos lá vamos oido Então, vamos lá, vamos lá. tchau E aí E aí E aí E aí E aí Muito obrigado. Vamos ver aqui. Aqui é um pouco. Aqui ele está. Vamos tomar aqui. Aqui vamos fazer um pouco. Aqui nos vemos. Aqui você tem um pouco de um pouco queirinha. Aqui temos um pouco queirinha. Aqui temos um pouco. Agora vamos ver. Vamos ver. E vamos ver. O que eu estou fazendo? Estou fazendo? Diga! Você faz o meu negócio! Você está usando o negócio? O que você está fazendo? A gente está fazendo isso. É o que você está fazendo? É... Noone. É o que você está fazendo? É isso, é o que você está fazendo? Eu estou fazendo. É só ver. Um tremendo dinheiro de tudo. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? no não eu Amém. Não soube, não soube, não soube, não soube, não soube. Não soube. Você sabe, você fala sobre isso. Não soube. E aí, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. 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 É isso aí. É isso aí. Você fazer isso? É isso aí. É isso aí que dá. É isso aí. Mas que não é a mesa. É isso aí. όlle, mas, quanto foi a mesa. E aqui. Está para fazer um bom dia. A gente não vê. Já não vê. A gente já tá com você? com isso. Vamos ver com. Não, não se chama a reina. Olha lá, olá, olá. Veja, 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 veja! Quem vê vê? Veja, veja, veja. Vamos lá. Vamos lá, veja. Você não vai bairir? Sim, vamos lá. E aí E aí o 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